E como sempre, neste alo de atrações, hoje no programa, vamos falar muito sobre esse jogo de hoje, jogo decisivo do Sapaio contra o Confiança, Vale Vaga na Copa do Nordeste 2020. É hoje, hein? Jogo da Volta no estádio Castelão. O Temporó espera contar com a força da sua torcida para garantir vaga na fase de grupos da próxima temporada dessa competição regional. Daqui a pouco, vamos falar do Motto também, que já se prepara para o segundo jogo na Série D. E o Mack, hein? O Mack perdeu o goleiro Rodrigo Ramos. Estiramento na coxa, no mínimo 20 dias sem jogar pela equipe atleticana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui com a dupla de craques, Dejaí Ferreira e Raimundinho López. Boa tarde, Deja. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, garoto novo. Boa tarde a todos. Hoje, importantíssimo, né? Jogo do Sampaio, que vale muito para a temporada do ano que vem. A gente vai estar lá no Castelão hoje acompanhando esse jogão aí. Esperamos que o Sampaio possa passar e garantir um 2020 tranquilo. Pelo menos no primeiro semestre, né? Boa tarde, Sr. Montiak. Boa tarde, garoto novo, verde e rosa. Agora não é porto, é verde e rosa. Boa tarde, Dejinha. Boa tarde. Sou de bola, garoto novo? Tudo tranquilo. O garoto novo chega até... Hoje ele está feliz, né? Hoje ele veio com as cores da mangueira. É, garoto novo é rosinha ao detalhe que ele gosta. É, uma boa tarde toda especial a você, telespectador, que nos acompanha. E mais, né, Gil? Logo iniciando, mandando um alô a toda a rapaziada do Max. Estive lá, agora há pouco, conversei com o professor Sandor, que inclusive deve estar conosco aqui na quinta-feira. Teve alguns problemas na última hora, né, com alguns jogadores que não puderam ser regularizados. Isso aí atrapalha bastante. Mas ele vai... Então, um alô todo especial a galera, os atletas do Maranhão Atlético Clube, a qual quando eu cheguei lá, a receptividade foi muito boa. Um alô todo especial para vocês. Beleza, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Olha só, nosso WhatsApp 981-83-3318. 981-83-3318 para você interagir. Pode ser mensagem de texto ou de áudio. Se for de áudio, no máximo 10 segundos. Vou repetir, 981-83-3318. Deixa aí, hoje, jogo decisivo, partida de volta, hein? Primeira partida foi 0x0 lá em Aracaju. E o Sampaio com aquele time ainda que o técnico fazia no mistério, hein? É, jogo difícil, né, Gil? Mesmo sendo assim, é um jogo onde o Sampaio vai jogar em casa, diante do seu torcedor, tem que ter as suas precauções, porque a equipe do Confiança, mesmo vindo de derrota para a equipe do Globo, onde foi até uma falha do goleiro, foi tentar sair jogando, acabou se atrapalhando e ocasionou o gol da equipe do Rio Grande do Norte e a equipe do Confiança voltou a perder na competição. Já tinha perdido para o Sampaio na estreia da Série C. Mas, se tratando de pré-Copa do Nordeste, o Sampaio tem que se impor dentro de casa. Acho que chegou a hora, principalmente do Julinho Camargo, ter essa sequência, dar essa sequência, dar essa continuidade à equipe que é considerada titular. Claro que para a terceira rodada da Série C ele não vai poder contar com o Bruninho, com o Felipe Dias, mas ele, de repente, pode manter esses jogadores hoje. Aí ele tem na dúvida do Dedé, do Felipe Dias, mas volta aqueles jogadores que foram poupados no último final de semana. No caso dos dois laterais, o Everton e o Patrick Calmon, você tem o Dionis, que foi poupado, o Cleitinho, o Neto, o próprio Salatiel Júnior, que estreou, estreou muito bem. Então, assim, vai pegar uma equipe do Confiança sob pressão. O treinador Daniel está ameaçado no cargo, mas é uma confiança que tem que se respeitar. Foi até na Copa do Nordeste, veio aqui e empatou. Fez um jogo duro, um jogo difícil, mas a gente acredita que o Sampaio, acho que mantendo aquele nível de atuação da primeira rodada do Brasileiro da Série C, diante do próprio Confiança lá em Aracaju, tem todas as condições de fazer um bom resultado e garantir essa vaga na fase de grupos do ano que vem. Agora tem que tomar cuidado, porque senão pode ser surpreendido dentro do Castelão. Agora, Montiato, o técnico não definiu nada, viu? O time completamente definido. Qual técnico? O Julinho. Mas isso já é de plástico. O garoto novo, ele tem adotado essa filosofia de não antecipar, mas vamos acreditar, né? Acreditar que ele possa, pelo menos acredito eu, inclusive, sobre os comentários do Deja, que é importante que ele dê a continuidade, né, Ju? Defina na realidade. Ali você, é aquilo que eu falei, por exemplo, nós temos falado aqui. Por exemplo, se tiver condições de jogo do Ulisse, por que não jogar o Ulisse e o Salatiel? Por exemplo. Porque o cara faz um jogo, faz um gol, se no outro jogo ele sair, você começa a tirar a moral desse atleta. Então é importante que ele mantenha, tem os laterais que ele pode voltar. Ele já definiu uma equipe. E o jogador que entra numa partida, ganhando seu espaço, eu acho que ele merece uma oportunidade. Eu acho que ele pode mudar, inclusive, a maneira da equipe jogar, ser uns homens de lado, vir com três homens numa trinca, com liberdade para sair. E mais o meia solto, com os dois atacantes, que poderia ser o Ulisses e o Salatiel. Eu acho que teria uma equipe forte aí, com jogadores com capacidade de finalização, que é importante ganhar. Ah, o Sampaio vai jogar, mas precisa ganhar para passar. Então é importante que tenha jogadores com essa capacidade de finalização. E assim, em cima do que o Raimundinho falou, eu vejo hoje que o Julinho Camargo, ele vai utilizar o Ulisses não como homem de lado. Ele vai utilizar como ele utilizou nesse jogo diante do Botafogo. Homem de referência. Até porque ele entende que... O Salatiel também parece que é mais de lado, é mais corredor, né? Até porque acho que ele entende que o Ulisses não tem tanta velocidade. Ele tem a qualidade de segurar bem a bola, fazer o pivô, distribuir bem e tem presença dentro da área, que é o mais importante. Com certeza. Ele sabe que o garoto conhece o caminho do gol. Conhece. Com poucos. Ele sabe onde a bola passa. E tem o João Paulo, né, que atuou. Pode pintar. Ainda tem o Cleitinho. Pode pintar como titular. Cleitinho deve voltar como titular. Aí você tem a dúvida entre João Paulo, o Neto, pelo lado esquerdo, e Bruninho, ou de repente ele pode pintar com o Ulisses pelo lado direito e o Salatiel centralizado. Ou ele pode vir com o Salatiel pelo lado, o Ulisses centralizado. Tem os dois atacantes ali, né, Dê? Aí tem o Eloy. Depende muito do que ele quer, da forma soltária. Se ele vai voltar a jogar no 4-1, 4-1, com o Dione centralizado ali, uma linha de 4. Lembrando que ele jogou com o Dedé, com o Eloy, com o Neto. E agora resta saber, e com o Bruninho, agora resta saber se ele vai manter esse 4-1, 4-1, ou se ele vai no 4-4-2, no 4-2-3-1. Mas o mais importante, acho que a postura que o Sampaio tem que ter jogando dentro de casa. Ah, com certeza. Tem que marcar na linha alta, tem que aproximar bem as linhas, principalmente sem a posse de bola. Tentar marcar a saída de bola para poder recuperar essa bola logo lá no campo de ataque. E se impor. Acho que fazer um jogo, como fez diante do Botafogo, no segundo tempo, saber se defender, agora eu acho que tem que ser diferente. Tem que saber atacar. É, porque ali ele estava com 2 a menos, né, Dê? Porque ele estava com 2 a menos. E agora ele precisa vencer para classificar. Então a gente acredita que vai fazer um bom jogo, sim. Torcedor... Material humano ele tem. Tem. Não pode reclamar. E o torcedor, mesmo que o jogo seja numa terça-feira, às 7h15 da noite, tem essa dificuldade de você chegar no estádio, né, cedo, por causa de sair do trabalho, por causa de trânsito. Mas o torcedor está confiante em uma boa apresentação e a gente acredita que o Sampaio passa, sim, e vai disputar a Copa do Nordeste ano que vem. E no meio campo, ele vai com o Felipe Dias e o Jones ou não? Só um dos dois? Aí vai depender, mesmo sendo expulso, né, porque é de competição diferente ou não é suspensão automática? Não, mas é porque a competição está em andamento. Se já tivesse terminado a Série C, ele não poderia, se fosse a próxima competição, é a Copa do Nordeste, ele não poderia, porque é uma competição pela CBF. Mas como a Série C ainda está em andamento, ele pode utilizar o jogador. São competições diferentes. É, isso aí depende, porque, como eu digo, material humano ele tem. A gente começa aqui a pensar, a gente vai bater num papo e nos vem na mente, né, várias maneiras que ele pode utilizar um formato mais agressivo, com qualidade. E aí, por exemplo, você pode colocar o Felipe Dias como volante central, o Jones pelo lado direito, né, que sai bem o Eloy pelo lado esquerdo. Você tem o Cleitinho, tem o Ulisses, o Salatiel, já é uma equipe boa. Aí tu quer outra alternativa? Tu pode vir com o Dede. Quer dizer, ele tem o material humano para mudar. Ele quer mais aberto, ele tem um Neto pelo lado, pode abrir o Cleitinho pelo outro, centralizar o próprio Ulisses, vir só com dois volantes. Quer dizer, o material humano ele tem. A parte da equipe que ele vai colocar em campo, jogadores, é que vai determinar aquilo que ele quer. Por isso que é importante o treinador. Ele ter uma maneira de jogar, certo? Ele ter um time para jogar, mas ele pode variar essa maneira de acordo com o seu adversário, com a situação do jogo, no momento que pedir, para ele poder fazer as alternativas de jogo, colocando ou pelo lado, ou fechando mais um meia, mais dando, tendo três, quatro jogadores, mais o apoio dos laterais para poder ser mais ofensivo. É, e o torcedor aqui, inclusive, está perguntando se o psicológico pode prejudicar o Felipe Dias, que foi expulso para essa partida, ou não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver. É claro que, acho que uma boa conversa com o atleta é primordial e fundamental. Para o Felipe Dias entender de que não pode misturar vontade com, de repente, com ansiedade, com aquele exagero numa entrada, que pode ocasionar uma nova expulsão. Porque a gente sabe que o Felipe Dias, ele é um jogador que tem essa característica. Ele morde, ele vai atrás do adversário, ele tenta roubar a bola, tenta antecipar, e muitas das vezes ele extrapola um pouquinho. Mas eu acho que não. Se o Julinho Camargo optar por ele, eu acho que ele vai se precaver um pouquinho. Claro que não vai deixar de marcar forte. Eu acho que isso é fundamental para um jogador de marcação, como ele que joga ali na frente da linha de defesa. Mas eu não vejo problema algum nesse sentido de ele ficar preocupado em dar uma chegada mais forte e ser expulso. Jogador experiente, rodado, né? Novo, porém rodado. Justamente, novo, porém rodado. Eu acho que não tem problema algum, não. E a zaga? O Odairu, titular? Bom, tem que saber o que o Julinho vai fazer. No meu time, ele seria titulado tranquilo. Ele, mas quem? Aí vai para o outro. Bota qualquer um do lado. Até o outro que estreou lá, foi jogador invisível lá. Só vi duas vezes o... Como é o nome dele? Eu tentava no papel, mas até joguei fora no papel. Mas eu não ia falar isso hoje, por isso que eu não anotei. Mas no meu time, o Odairu e o Lucas seria titulado. E se o treino for de manhã, eu marcaria para ele à tarde. Deixava o garoto se recuperar bem. O bom do Julinho nesse momento é que ele tem boas opções, coisa que não tinha no estadual. Ele tem o Douglas Assis, né? É o Douglas Assis. Douglas Assis. É o Douglas Assis. É o Douglas Assis. É visível. Que foi contratado. Mas ele, de repente, pode manter a formação titular, que eu acho que ele considera, que é com o Vitor Salvador e com o Moisés. Foi o que ele iniciou, né? Que ele iniciou. Que era o ano passado, era o Odair. Mas tem aqueles, né? Por menores, o Odair acabou perdendo um espaço inicial. Mas pelo que jogou no último jogo, jogou por ele e pelo Douglas Assis. Agora, a grande sacada do Julinho é ele entender agora o departamento de fisiologia. Porque foi um jogo muito desgastante. Foi um jogo muito desgastante. Lembrando que o jogo foi sábado, né? Então tem domingo e na segunda para se recuperar. E muitas das vezes um atleta precisa de 48 horas para poder se recuperar por completo. Então acho que a maioria desses jogadores que atuaram diante do Botafogo, eu acho que não vai iniciar o jogo de hoje. Até porque o Julinho, ele próprio disse que quer uma equipe inteira, 100% fisicamente. Até porque o jogo é de muita importância. É, e o Sampaio que já tem reforço também para o ataque, né? Tem um lá de 19 anos que ele trouxe lá do Bajé, né? O Alisson Daniel, né? O Alisson Daniel, ele tem... Tem o Alder, o Alder. O Hélder. O Hélder. O Alisson Daniel, ele tem 19 anos. Jogou somente a Copa São Paulo de futebol júnior pelo Figueirense. E foi emprestado por Bajé. Nem chegou a jogar do Rio Grande do Sul. Agora, aí vem em cima do que o Raimundinho comentou sobre o Gabriel Sarney. O Gabriel Sarney. Você trazer um menino de 19 anos. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E dispensar um que está aqui, que a gente já conhece. Custo zero. Custo zero. E com qualidade. E o Hélder, ele disputou 10 jogos. Outro atacante que foi contratado, inclusive já está treinando. Ele foi contratado do... Ele disputou o gauchão pelo Avenida. Em 10 jogos, ele não fez nenhum gol. Aí agora, na divisão de acesso, que é a Série B, lá do Campeonato Gaúcho. Ele estava no Bajé, em 6 jogos, fez 3 gols. Então, assim, tem 16 jogos no ano e 3 gols. Então, vamos esperar para ver. Mas são dois reforços aí para a parte ofensiva da equipe. E esse de 19 anos, Montiotti? Mas é o que eu sempre falo, Gil. Aí vão dizer que eu sou duro. Mas como é que eu vou deixar de valorizar o que é meu? Tá certo? Que eu já conheço. Para me buscar. A não ser que tenha aí... Fez uma parceria com o Bajé, porque os dois estão vindo do Bajé. Será que eu... Se ele não vende nenhum tempo, mas não vende dos outros. Mas, quer dizer, essas coisas que não cabem na cabeça de Multiatito, não rentam. Eu pensei que ia fazer uma parceria com o São Paulo, com o Flamengo. Aí está certo, né? Mas, quer dizer, você traz um de fora. A não ser que esteja aí algumas coisas por fora que não se sabe, né? Porque lá tudo é obscuro. Não se sabe de nada. Só dizem que está lá, mas ninguém sabe de nada. Então, não aprendem. Eu já chamei de orelhudo, mas eles não aprendem mesmo. Traz o de fora e o que está aqui. Que, inclusive, já foi lá para a terra onde deu show. Santa Catarina, não foi isso? É, o Gabriel Sarney. É, bem feito. E lembrando que o Edgar, que foi dispensado, né? Já acertou com o Bragantino do Pará. É. O garoto gostou do tacacá. É verdade. Mas só aqui, viu, já... Olha, é cada coisa que a gente tem que dormir com esses barulhos e eles não aprendem. E olha que aqui, pelo menos aqui, nós temos que falar, falamos mesmo. Se tiver que vir aqui, pode vir aqui, nós falamos. Ah, o orelhudo. Se deixar de valorizar o que é deles, vai buscar o que é dos outros. Agora, não sei por que ele não vai jogar também. Ou vai jogar? É difícil jogar, né? Não vai. O Alisson Daniel, principalmente, menino de 19 anos. Mas, por exemplo, vai jogar? Ele não vai jogar na frente. Não vai. Você tem muitas expulsões, conclusões, de vários jogadores. Mas é o que eu estou falando. Olha, na realidade, eu não sei o que tem que fazer. Comprou o time no treinamento. É porque, isso é bem claro. É que como a direção do Sampaio, e Deja pode, inclusive, se quiser, se não quiser, confirmar, não confia. Eles não gostam de categoria de base. Eles não valorizam a presidência, o presidente do Sampaio. Porque a diretoria, eles não valorizam a categoria de base. Terceirizam, elas lhe dão para alguém. E como é que vai vender alguma coisa? Boi, não pare. Quem para é a vaca. E na base, a vaca é... No clube, a vaca é categoria de base. Entendeu? E o aqui, nós salvamos os gatos. Ah, pelo amor de Deus. Duma com um barulho desse aí. Ainda tem uma boa notícia, sim. Tem uma boa notícia? É, que os dois já foram regularizados, mas não foram relacionados para o jogo de jogo. Regularizados para quem? Os dois. Que dois? E esses dois novatos aí. Já foram regularizados. Mas a boa notícia é que vai ter 1,8 sem osso. Se passar hoje. Ah, é? É. Isso aí, ele já deve estar de olho, o garoto novo. É, pai de dinheiro. É, por isso que é importante esse jogo de hoje. Muito importante. É muito importante. Então, por isso, o Julinho Camargo, com certeza, vai com a força máxima. Esses jogadores que descansaram no final de semana vão ser aproveitados hoje. Até porque vale muito. Além de 1,8 milhão em cota de televisão, tem a visibilidade de você disputar a Copa do Nordeste. É, entrar na fase de grupo. E seria muito ruim, né? Para a gente aqui ter o Sampaio fora. Sem dúvida. Queira ou não queira, mas o Sampaio, nesses últimos anos, é que representa o Estado a nível nacional. O Moto está chegando, o Imperatriz também está chegando, disputando uma Série C. Mas o Sampaio de 2012 para cá é que vem trazendo visibilidade para o futebol maranhense. Então, seria muito ruim ter o Sampaio fora da Copa do Nordeste em 2020. Porque, por enquanto, só o Imperatriz já segurou a vaga na fase de grupos. Tá certo. Daqui a pouco vamos falar do Maqui. O Maqui que perdeu o goleiro, o Rodrigo Ramos. Será que é só... Essa é uma grande perda. Será que é? É o Matheus, o segundo goleiro, né? Que chegou, que não pôde jogar no outro jogo. Seja um bom goleiro jovem, mas talentoso. Mas o Rodrigo, sem dúvida nenhuma, o capitão vai fazer muita falta. É, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas agora é hora do Centro Elétrico. Você já sabe, Centro Elétrico são mais de 30 mil itens na promoção. 96 anos no mercado, passando de geração em geração. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Rodo VT, seu Jorginho. Março é o mês de aniversário do Centro Elétrico. E pra comemorar, a gente preparou um presentaço pra você. Toda loja em até seis vezes sem juros. É o aniversário Centro Elétrico. Tamo junto nessa festa. Tubo de esgoto 50mm a mango, 28,90. Tomada 10A e Simon, só 5,99. Caixa de som JBL igual dois, só 169 reais. As melhores ofertas em até seis vezes sem juros. Aniversário Centro Elétrico. Tamo junto nessa festa. Bacana, estamos de volta. Você continua participando. 9,8,1, 8,3, 33, 18. Agora é a vez do torcedor. Boa tarde, Amundinho. Boa tarde, Dejaí. Rapaz, eu queria saber que mistério é esse desse time daqui. Não ganhar esse time do alto, rapaz. Nunca levou vantagem, só leva desvantagem. E me faz uma análise aí, Amundinho. Porque esse time do alto é ruim, rapaz. Me faz uma análise aí. Bom dia, Gil. Bom dia, Raimundinho. Bom dia a todos. Sobre a segunda expulsão, eu discordo. Até pelo motivo que na hora da falta, a bandeirinha, ela sinalou dando falta a favor do Sampaio. Quem estava lá viu isso. E o juiz deu o cartão vermelho para o jogador do Sampaio, que era para ser o contrário, né? Mas ficou assim, mas valeu a entrega do time. Boa tarde, apresentadores do Esporte Guará. Eu quero parabenizar o nosso presidente do Motoclube, Nathanael, e também o nosso técnico, Alisson, que tem apresentado um bom trabalho no Motoclube. Então, de parabéns para o Motoclube. Gilporto, boa tarde. Neto Matos. Gilporto, eu estava acompanhando aí o raciocínio do Raimundinho com relação ao jogador Edgar. Edgar, ele falou aí num comentário dele aí outro dia, que o Edgar não estava pronto para jogar bola. Tinha que passar por um processo psicológico, apoio, que o Sampaio não deu. E colocaram logo ele para jogar. Ainda não estava preparado. Tudo bem. Ele é um craque, sabe jogar bola, tem os problemas dele extra-campo. E como é que o Bragantino do Pará contata um cara desse, um jogador desse, sem estar preparado para jogar, que ele com certeza vai ter que chegar jogando logo. Qual a diferença que tem daqui do Maranhão para o Pará? Esse jogador dispensaram ele por causa de problemas pessoais. Ele está a campo e o Bragantino contratou logo. Não dá para entender esse teu raciocínio. Quero que me explique corretamente qual o maior problema do Edgar ter tido, saído do Sampaio. Porque o Bragantino... Deu para entender aí? Não entendi não. Não, porque ele está falando, qual foi o que comentou? Foi o Dejaí ou foi o Ramundinho? Que falou que ele não estava preparado psicologicamente para jogar. Não, não é que ele não estava preparado. Deu já disse que anteciparam, né? Poderiam um pouco mais de tempo para ele se recuperar. E agora ele vai jogar no Bragantino. Mas tem uma diferença grande para o torcedor aí. Bragantino do Pará e Sampaio Corrêa, a diferença é bem grande. Bragantino que tem uma boa equipe. É, mas a diferença é bem grande em termos de tradição. Sampaio é Sampaio, está lá em cima. Cidade de Bragança, na região metropolitana, se não me engano. Tem uma boa equipe, chegou até longe na Copa do Brasil. E a gente espera que o Edgar possa reencontrar o seu futebol e possa melhorar como ser humano nessa nova oportunidade que ele está tendo. Teve uma oportunidade no Sampaio, falei aqui. Acho que houve uma precipitação na volta dele aos jogos. Acho que primeiro deveria ter feito um trabalho de psicologia com ele. Contratar o psicólogo, trabalhar a cabeça do menino. Menino não, porque já está com 32, 33 anos. Então, assim, mas... Mas isso já tinha sido feito uma vez no Sérgio. Acho que depois do que aconteceu aqui novamente, ter dado a oportunidade, Edgar saindo... Tem que deixar sair, o ano. Tem que deixar em mim. Inclusive aparecendo em redes sociais aí, né? Bêbado, falando besteira. Eu acho difícil a recuperação dele como atleta e como... Principalmente como atleta, porque ele já não rende tanto, já não tem aquela força que era habitual de quando ele era novo. Isso atrapalha muito o seu segmento na carreira. Mas a gente tosse para que ele possa se recuperar. É, e quem sabe agora mudanças de ares. Lá pode... Não, mas ele já conhece o caminho. Não, mas é diferente, é diferente. Bragança é diferente, viu? Vai que nem Belém. Exatamente. Vamos falar do moto, porque o torcedor agora há pouco falou também sobre o Autos. Porque o Maranhão sempre... Os times do Maranhão? Não, o Maranhão, inclusive. O Maque. Sempre se dá mal contra o Autos. Eu até tinha falado aqui que em 2016, na estreia também da Série D, foi contra o Autos. Você perdeu aqui 3x0. Pois é. E agora perdeu 2x1. É verdade, é verdade. De virada, né? É, de virada. Vamos falar do moto, porque o site da CBF é pra seguir mesmo. A mãe, né? É. A mãe do futebol, a gente vai entender. O site da CBF continua lá, ainda continua hoje, é terça-feira. 2x0. Os brasões são os mesmos? São. É, do moto e do... Não, porque acho que ele confundiu o árbitro lá na camisa. Acho que nem o cara faz como o Joel, pega pela cor. É. É. Aí ele 2x0, mas é pro Atlético Roraima. Que confusão danada é essa, hein, da gente? É, rapaz, o Carlos Pequeno... Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, olha o nome do árbitro. É sugestivo, não. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, ele inverteu tudo. Lembrando que os gols foram do Paquetá e do Númerich. Isso, os dois atacantes. Ele deu os gols para o Wellison e Moacir, jogadores do Atlético Acriano. Um garoto novo e tá... Engraçado que cartão amarelo ele anotou certo, substituições certo. Ele só inverteu o placar, dando a vitória para o Atlético Acriano de Roraima. O mais importante. E também mudando o nome dos jogadores que fizeram os gols. Inclusive, o número do Bruno Henrique é 9. E ele colocou o número do outro jogador do Atlético de Roraima, que não é o 9. Então, assim, foi uma lambança total, mas ele já mandou... Fez a retificação. Já fez a retificação e já mandou para a CBF e agora vamos aguardar. Mas dentro do campo, o moto venceu, tem a prova, tem imagens, tudo. Mas que lambança... Direito adquirido do Papão do Norte. Com certeza vai pegar um gancho. Mas ainda tá lá, ainda tá a classificação, tudo o moto na lanterna. O Flávio perdeu de 2x0. Aí deve ter muita gente que já leu o site da CBF. Pô, o moto perdeu. Pode ser até Maranhense de outro estádio que não estava muito ligado. Aí ele leu aqui, poxa, 2x0, o moto perdeu. Aparece esse time lá do Roraima. Nem sabe que venceu. O Bruno Henrique tá fazendo, inclusive, exames para saber se saiu lesionado. Para saber se vai ser grave ou não, viu? O atacante. O atacante que fez o gol. Mas tem tempo, até domingo, próximo jogo. Se machucar, seria... Porque é importante a continuidade do trabalho. Principalmente quando você estreia fazendo gol. Seria importante dar sequência. Mas vamos aguardar aí os exames para ver. Quem pode contar também com o reitorio. O Gleicínio também retorna hoje. Vai tentar voltar a treinar hoje, normalmente. Ver se não sente nada. É importante para... Parece que nem o outro, né? Quem começa o campeonato leva uma ligeira vantagem. O Diego Renan começou, que era o titular, começou. Inclusive, teve uma participação importante numa situação de jogo da equipe contrária, que ele chegou lá para fazer o corte providencial, jogando a bola para a linha de fundo. Senão, o cara ficava cara a cara com o Rodolfo. Legal. Já que estamos falando do moto, vamos falar do sócio-torcedor do Papão do Norte. Sócio-torcedor do Papão do Norte. O moto precisa de você dentro e fora de campo. Exatamente. Sabe por quê, senhor Dejaí? Olha só, agora com o início do Campeonato Brasileiro da Série D, cada ingresso, cada sócio é ainda mais importante para o decorrer do trabalho. E você, torcedor, não pode abandonar a sua equipe, o Papão do Norte. Então, seja sócio do rubro negro ou maranhense e de um time de fibra e de garra, que sabe dar esse grito aí de guerra à torcida rubro negra. Juntos somos mais fortes e ter você ao meu lado sempre foi a minha maior glória. Seja sócio-torcedor. Bacana, e estamos de volta. Você continua participando pelo nosso WhatsApp 98183 3318. 98183 3318 está aí na sua tela para você interagir aqui com o Esporte Guará. Vamos falar do Mac? É, o Mac perdeu o goleiro Rodrigo Ramos, pelo menos aí duas, três rodadas, no Campeonato Brasileiro da Série D, estiramento na coxa, grau 3. Vocês já sofreram esse estiramento? Eu não tinha tido só osso, o osso não estira. O músculo de Raimundinho é por dentro do osso. A carne é por dentro do osso. O músculo que estendia era só da garganta. Está parecendo o almoço de Juntos. Só osso. Hoje o garoto não está quebrado. Ele disse que a mãe dele hoje colocou uma sopa de queijo. De osso. Um cozidão de osso. Mas brincadeiras à parte, o programa é sensacional. Tem que ter essa descontração. Com certeza. Nosso amigo Juninho Guará, que é querido por todos aqui. Mas o Rodrigo Ramos, que infelicidade, né? E não é um atleta novo. Então, assim, o corpo, ele demora um pouquinho mais. Foi naquele lance que ele saiu para ir ajudar no cabeceio, né? Na volta. Pela idade, o corpo, ele demora um pouquinho mais a se recuperar. Eu já tive uma lesão, quando eu estava no Brasil de pelotas, grau 3. Parece que tinha dado uma pedrada na minha panturrilha. E foi no trabalho físico de salto. Quando eu saltei, parece que tinha dado uma pedrada. Com toda a sinceridade, uma dor horrível, Gil. E eu acabei ficando mais de 40 dias para voltar. Porque é um músculo que você precisa andar. Você vai subir uma escada se você mora em... Isso quando estava novo. Isso quando estava novo. Pois é. Imagina ele que já está com 36, 37 anos. Tem que ter muito repouso. Porque é um músculo que você andou, você está movimentando, você está usando. Tem dois jogadores que... Um já parou, não teve esse problema. Foi meu irmão Biado, que não tinha panturrilha. E a outra agora é Palito, que está no marinho. A primeira vez que vai dizer que não tem, é só a canela. Igual o Célio Codó. Mas um desfalque importante pela liderança, pelo jogador que é fundamental. Principalmente nos momentos difíceis dentro de um jogo. É um jogador diferenciado. E a gente só lamenta e torce para que o Rodrigo possa se recuperar o mais rápido possível. E agora fica aquela pergunta, né? Será que o Maranhão Atlético vai em busca de um outro goleiro? Já que... Vamos colocar de dois a três jogos. Mas esse número pode aumentar. E a gente sabe que tem o garoto lá, mas é um garoto que não é. Tem o Dida, não. Tem o Matheus, né? Tem o Dida e tem o Matheus. O Dida que ficou no banco porque o Matheus não tinha se regularizado. O Dida, esse garoto também, vai ser um grande goleiro. Quase 1,90m em 17 anos o Dida. Não, mas agora para agora não pode. O Campeonato Brasileiro tem que ter um goleiro experiente. Isso. Com certeza. Vamos aguardar, mas é lamentável que o Rodrigo tenha machucado. Na realidade, Gil, eu estive lá ainda agora há pouco pela manhã e o departamento médico está cheio. A casa está cheia. Chico Bala com o tornozelo inchado. Até o professor Fex, garoto, vir para a hora do gol, deixa aí, sentiu. Eu digo lá, o Sandorzinho, o garoto novo vai voltar para o departamento. Professor, mas já estava lá inchadinho. Mas Chico Bala também, que problema no tornozelo. O Ramon também, eu vi lá no departamento médico. Nada, nada assim, muito grave, mas que não deixa de atrapalhar, principalmente no início de temporada. E espera, Sandor, que ele possa contar com jogadores que não foram legalizados. Talvez, me parece, que só o Palito, talvez, ainda não possa ganhar condição. Me parece, porque tem uma situação... Palito? Isso é Palito, porque ele estava no Cordino, não é isso? E o Cordino lá, parece que está sem diretoria, a federação não reconhece. Então, é um assunto nesse sentido. E aí, complica, né? Porque o Sandor, a gente, muitas das vezes, não sabe, Gil. Ele trabalhou praticamente esses 15 dias, com uma equipe. E na hora do jogo... Na véspera do jogo, ele foi avisado que não poderia contar com seis jogadores. Você imagina que um, dois já fazem falta? Imagine seis, quando você trabalha, esses jogadores, para um início de competição. Dois por motivo de suspensão, né? O Radija. O Radija e o Vitinho. E o Vitinho. O do Vitinho, inclusive, quer dizer, se o Antônio Carlos Sabiá não tivesse a curiosidade de tocar, porque fica a bolinha vermelha. Poderia ter atuado e prejudicado o Maranhão. Seria o Maranhão. Não, não ia ser prejudicado porque ia perder o jogo do mesmo jeito, ia perder os pontos. Ia ficar na mesa. Não, mas ia ficar menos três. Mas ia ficar menos três. Era pior ainda. Era pior ainda. Ainda bem que o Antônio Carlos Sabiá foi lá, com a curiosidade, e aí... E o Maranhão ainda conseguiu, ele entrou lá com um pedido no STJD, para perguntar se o jogador o Radija poderia jogar. Aí o STJD acabou e disse, ó, pode jogar, não tem problema. Consultou a CBF, na verdade. A CBF, a CBF, não, não está liberado, pode jogar. Só que o Maranhão, não, não, não vamos colocar em campo, porque vai com o STJD... Não arriscar, né? É, vai arriscar e o STJD vai, não, pune o atleta. E até porque tinha o Chico Bala, que ganhou condição de não apagar as luzes, nunca poderia correr o risco, né? E, assim, lembrando que o Maranhão agora se prepara para enfrentar o Central, né? Lá em Caraguaro, jogo difícil, iniciou com a derrota dentro de casa, com o Robson Simplício sendo expulso no primeiro tempo. Inclusive, o atleta do Altos postou na rede social a canela dele toda marcada pela entrada do Robson Simplício. Entrada mais dura. Realmente foi uma... A trava da chuteira. Foi uma expulsão merecida, prejudicou muito a equipe do Maranhão Atlético Clube. Mesmo tendo saído na frente e não teve força suficiente para segurar o resultado, agora vai tentar buscar essa primeira vitória fora de casa diante de um Central que também a gente sabe que foi por muito tempo a quarta força do futebol pernambucano. Hoje tem o América, né? O América também está... Goleou na abertura. Goleou na abertura. Então, assim, mesmo jogando fora de casa, o Maranhão Atlético Clube vai ter que se impor para tentar trazer os três pontos. Porque uma derrota já complicaria muito a situação dele dentro dessa chave aí no brasileiro da série dele. Tanto na pontuação como também no emocional dos próprios atletas, né, Gil? Porque aí você vem com duas derrotas numa competição que você precisa classificar, você se afasta, o jogador já perde um pouco mais de tranquilidade. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. E, assim, duas equipes que vêm de derrotas, né? O Atlético Cearense venceu o Central por 1x0 jogando no Ceará. E o outro confronto vai ser dos líderes. Dos líderes. Eu tenho uma curiosidade também para tirar para vocês, que são ex-jogadores, mas antes uma pergunta... Não, nós três. Você também não jogou? Ou o centroavante quitandeiro? Não, mas eu joguei só há alguns meses. O torcedor está perguntando se o Máquina arriscou muito em apostar em apenas um jogador experiente para o gol, que no caso, o Rodrigo Ramos. Ele tem o Rodrigo Ramos, que é o goleiro, e tinha o Matheus, né, que foi contra ele, que não pôde jogar, que é um... Mas é jovem. É, mas tem um... Não, mas já está pronto. Pois é. O Matheus é diferente do Didas. O Didas, aliás, o Didas é jovem e ainda não está pronto. Pronto. O Matheus é jovem, porém, já está pronto. Eu acho que... Agora precisa de um terceiro, caso o Rodrigo tenha que estender mais tempo. Eu acho que tem que trazer um goleiro para ser titular. Na ausência do Rodrigo Ramos, é tudo bem, pode dar uma oportunidade para o Matheus? Pode. Mas eu vejo prematuro numa competição tão importante como essa. Acho que se fosse num estadual, tudo bem. Mas é claro que você nunca espera que o goleiro titular vá machucar no primeiro jogo do campeonato. Não é? Aconteceu isso com um monte no estadual, né? E talvez a diretoria do Maranhão Atlético Clube tenha pensado da seguinte maneira. Para que eu vou trazer um goleiro do nível do Rodrigo Ramos, sendo que quem vai jogar é o Rodrigo Ramos? Eu posso conter essa despesa e trazer um jogador de linha. Mas, infelizmente, com a contusão do Rodrigo Ramos, esse pensamento vai ter que mudar. Com certeza já mudou. Tenho certeza que o Sandor Fex, junto com a diretoria, está atrás, sim, de um goleiro. E aqui no Campeonato Maranhense, do futebol maranhense, deve ter algum jogador desses outros times, goleiro. Tinha o André que saiu, né? Com a vinda do Matheus. Poderia ter o Gustavo, que esteve lá no Imperatriz, mas já está lá. E o do Cordinho? O do Cordinho, o Otônio Pinheiro, que ele não era mal goleiro. Acho que no futebol maranhense agora não tem. Agora deve estar parado, agora deve estar parado, né? Tem do nível do Matheus. Para essa rodada também não vai dar. Não dá. Tem que ser o Matheus. Aí tem que buscar lá fora. Aí é dar confiança. Aí é dar confiança, passar confiança. Eu aposto nesse menino porque trabalhei com ele. Inclusive ele que inicia. Mas é se o Rodrigo não voltar. Porque se o Rodrigo ficar um mês fora. Se ele ficar um mês fora, acabou a fase constatória. Eu digo que nesse jogo, embora que não vai ter condição de trazer outro mesmo. Tem que trazer pronto. Eu confio no Matheus estar preparado para ir agora. Para toda uma continuidade, aí precisa trazer. Trazer mais um até porque... A gente vê o goleiro lá fora, o goleiro de Novos e Tom jogando. O goleiro hoje não tem mais aquele negócio. Antigamente dizia assim, o goleiro quanto mais velho, melhor. Mas hoje, essa dinâmica aí de ter que sair, quanto mais novo, melhor. Até por causa da parte física, ajuda bastante. E o Matheus tem uma boa reposição, tanto na bola parada como na bola parada. E é 1,95m o garoto novo. É, o goleiro que você estava falando do moto, o Vitor Paiva, ele se machucou ainda. Se machucou ainda. No moto. Entrou o Rodolfo. Na pré-temporada. Na pré-temporada. Foi no Amistoso. É, porque o titular era ele, né? O Rodolfo era o segundo e o Rodolfo, quando iniciou... Mas o moto apostou em dois experientes, né? É, mas o Rodolfo foi caçando o bobolete o tempo todo, procurando no início. Aí depois ele foi se autoafirmando e aí agora é um goleiro que tem... Porque também não é fácil. O goleiro passa muito tempo no banco. Não, com certeza. Depois de assumir a titularidade, é diferente. Assim, a gente falando de goleiro, eu lembro do Marques dizendo que o Marques ficou muito tempo no banco do Veloso, né? É, com certeza. O Rogério Senne ficou muito tempo no banco do Zé. Tô indo, tô indo. Ficou bilionário no São Paulo só no banco. Tinha até o... Valdipérez e outros. O Bosco. Bosco também, é. O Bosco, que era reserva do São Paulo, ele ganhou títulos brasileiros sem reserva. Talvez tenha mais títulos brasileiros do que jogadores que atuam. É. Já pensou, o Magrão lá do esporte, 730 e poucos jogos no esporte. Imagina o goleiro reserva. O Magrão também não vai ter problema de distensão na pontua. Imagina se o goleiro reserva dele tivesse sido desde o início, quando o Magrão chegou. É, já tava aposentado, porque hoje o Magrão até 42. E o Magrão, engraçado que em 2007 eu joguei no Náutico, eu morava no mesmo edifício do Magrão. Eu morava em um andar, ele morava em dois andares acima e a gente sempre... Nas folgas a gente sentava ali embaixo, que minha filha ficava brincando, filha dele também. E a gente conversava bastante. Isso foi em 2007. E até hoje o Magrão tá lá como titulado. Só não tá titulado porque acho que tá legionado. É. Parece que o outro ele jogou no esporte, parece que ele tava em campo ontem. O jogador, o outro se machucou. Alguma coisa assim, vou vir por alto assim. Mas não prestei atenção no jogo do esporte, que empatou ontem, um a um. A curiosidade que eu queria tirar com vocês. Eu porque eu nunca tive esse problema, nunca me contundi. Não, viu, seu Monteiro, quando eu jogava profissionalmente isso... Eu botou o pé no chão também? A curiosidade é a seguinte, que aconteceu no domingo. Por isso que eu quero tirar essa curiosidade. Vocês já alguma vez jogaram uma partida inteira e saíram, foram sentir a contusão depois? Ah, eu já. Já? Já. Que aconteceu com o Rodrigo Ramos. Não, é, depois... Porque o Rodrigo Ramos, ele saicou o jogo todo, ele chutava, ele fez um monte de coisas. Deu entrevista, não falou em nenhum momento que tava contundido. Me parece que foi na última jogada. Aí depois ele chegou, foi, no outro dia foi... É, eu até conversei com o Rodrigo, eu tentei conversar, mas ele tava na rua aí fazendo os exames. Aí depois eu fui ver a postagem, né? E realmente é uma perda muito grande, mas... Mas isso é comum. Acontece, Gil. Eu já senti. Acontece, Gil, porque muitas das vezes tá com o corpo quente, né? É. E ali no momento do jogo, mais que você sinta um pouquinho, você tem condições de continuar até o final da partida. Aí depois que você relaxa, esfria, aí no outro dia, de repente, você vai ver... Um exemplo de um tornozelo. Tornozelo, às vezes você tem uma lesãozinha, ele inche um pouquinho, mas dá pra você continuar. Aí no outro dia depois, ele começa a inchar... Uma laranjinha. E vai constatar que realmente teve uma lesão. Como às vezes você pensa que é só um desconforto, aí você vai fazer um exame de imagem e constata uma lesão de grau 1, grau 2. Eu, uma vez, eu tive uma lesão séria, ainda continuei no jogo, mas no outro dia que eu senti. Foi uma pancada do zagueiro Betão, que hoje tá no Havaí, jogava no Corinthians, eu tava no São Caetano. Faz zagueiro. É, e foi até no Pacaembu, campeonato paulista de 2007. Ele deu uma joelhada no meu nervo ciático, e eu continuei, até saí do jogo no segundo tempo. Mas quando eu cheguei em casa, no outro dia de manhã, que eu não aguentava de dor, parece que a abelha tinha ferroado, e deixou de passar estímulo pra minha perna. Eu fiquei três meses sem jogar. Três meses. Eu já machuquei, eu já senti contusão até dormindo, garoto. Não tem o que sentir, não foi o Jean que sentiu no Imperatriz? Foi. Do goleiro? Que ele se contudiu que ele foi daqui pra Imperatriz, numa viagem dessa? Ele já perdeu o Palotelli no vestiário, mas sentiu uma... No aquecimento, o garoto novo sentiu a... O adutor. É verdade. Aí que aconteceu isso aí. E também naquele jeito que estava o jogo do Mack, perdendo, tava perdendo 2x1, e no finalzinho o Mack foi com tudo pra cima. Pois é, acho que o Rodrigo ia ficar parado lá atrás, uma contusãozinha, eu vou continuar, aí acabou agravando. Daqui a pouco vamos falar do Motoclube, porque quem foi que ganhou o jogo sábado, lá em Roraima? Motoclube, é Motoclube. Foi não. Foi não. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas agora... Que contusão, né? É, contusão. O ábito do Amazonas, lá de Manaus. Daqui a pouco eu vou falar sobre... O nome dele, o sobrenome dele é Frutuoso. Sugestivo. Você fez uma salada. Sugestivo. Uma salada de confusão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas agora é hora da Pereira Móveis. Isso mesmo, Pereira Móveis, você já sabe, toda a linha de móveis, olha só, com um ano de garantia. Isso mesmo, no cartão de crédito, em até 10 vezes sem juros. No carnê, 24 vezes sem entrada. E à vista, você já sabe, sempre o menor preço. Pereira Móveis, que foi eleita a melhor loja com prestação de serviços entre todas as lojas da capital. Sabe por quê, seu muchacho? Como não poderia haver de saber, garoto novo? Porque é a única que tem um diferencial sobre as demais concorrentes, papai. Porque a entrega, a montagem é de imediato. Não tem esse negócio de deixar para amanhã ou para dois dias. Pereirão entregou na sua casa, montador já está ali, apóstolo, já deixa tudo no clima, papai. E com essas facilidades aí de crediário, em 24 vezes, mamãozinho com açúcar, aí, papai, só na Pereira Móveis, dia das mães, né, Ju? E aproveita o dia das mães que tem promoção especial. Tem que aproveitar para dar um presente especial. Dia especial é presente especial. E aí, só na Pereira Móveis, papai. Aonde é que fica mesmo, garoto novo? Avenida João Pessoa, no João Paulo, Mochacho. Telefone 3253-4748. Seu muchacho! Daqui a pouco, vamos falar do Motoclú. Daqui a pouco, o Moto não ganhou não, viu? Para a CBF, o Moto perdeu o jogo do último fim de semana. Rapidinho, a gente que volta. Boa tarde, eu, Porto, Raimondinho, Dejaí. Em primeiro lugar, eu agradeço o maravilhoso programa, que é um programa de grande audiência, que vocês são grandes profissionais. Agora, será que o Moto não vai fazer igual no campeonato Maranhense começar bem? Quando for preciso ganhar, ele, a beira do taco? Eu espero que não, né, porque a torcida é que sofre com isso. Os jogadores não estão nem aí, que estão ganhando. Agora, nós que somos torcedores é que sofrem, tá? Obrigado, aqui é Francisco da Vila Industrial. Bom dia, Raimondinho. Bom dia, Dejaí. E bom dia, Gil Porto. Aqui quem está falando é Arnaldo, da Cidade Operária. É o seguinte, eu acredito que se o Sampaio Corrêa manter a mesma equipe que jogou no jogo do campeonato da Série C, lá em Sergipe, contra o time do Confiança, é bem fácil o Sampaio passar tranquilamente de fase na Copa do Nordeste. É só o Juninho não inventar. Aproveita e coloca a mesma equipe. A equipe já está prontinha. É como o Raimondinho diz, não precisa inventar. Joga a equipe para o jogo e vamos ver o que acontece. Fala, meu amigo Gil Porto. E aí, meu parceiro? Eu só mandei um alô para o Juninho Guará, que eu passei na casa dele, e tinha um cara ajeitando um carro lá. Eu só queria dizer que quando o cara usa o carro dos outros, ele tem que pagar mesmo. Paga, rapaz, paga. Paga o conselho do carro dos outros, rapaz. Larga de andar no carro dos outros, rapaz. Que história é essa aí? Deixa essa briga. Mas se Juninho Guará, por favor, para o sanduíche de solo, faltou a bala, imagina para pagar você. Rapaz, bateu. Não dá para comentar mais não, mas bateu aquela fome. É hora da pizzaria dela costa, hein, Daniel? A melhor pizza da ilha Gil Porto. 18 anos no mercado. E quando a empresa está há quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento. São mais de 20 sabores de pizzas, com bordas recheadas. E o melhor de tudo, todas assadas no forno a lenha. Além de pizzas, tem espaguete, lasanha, tira gosto, aquele danone gelado, uma excelente carta de vinho, coquetéis e aquele playground para a criançada ficar brincando enquanto você degusta uma boa pizza e bate um bom papo. E tudo isso bem localizado, pertinho de você. Ali no Parque Xalom, na Avenida Daniel de Latouche, ali naquele posto de gasolina ao lado da Chopana. Pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha. Olha, uma dica para você que está acompanhando o Esporte Guará. Fim de semana, sexta-feira, abertura dos Jogos Universitários Maranhenses. Isso mesmo. Olha só, Jogos Universitários Maranhenses que tem nas modalidades coletivas futebol, aliás, futsal, tem um handball, vôlei, basquete. Contará com 14 instituições de ensino superior. Então, sexta-feira, ao longo do programa, vamos trazer, da semana, vamos trazer mais detalhes dessa competição, Jogos Universitários Maranhenses. Agora é hora, roda a vinhetinha aí, ó. Alô do Deja, roda aí, roda, roda. Alô do Deja! Mandar um abraço para o meu amigo Rafael, lá do Bequimão, que sempre está acompanhando a gente aqui, torcedor do Botafogo, torcedor do Sampaio, diz que vai hoje à noite lá assistir o Sampaio contra o Confiança. Meu amigo Amarildo, também lá do Bequimão, esse é torcedor da Bolívia querido e torcedor do Vasco. Está chateado com o Vascão dele. E queria mandar um abraço especial ao meu amigo Rodolfo, que mora na Vila Embratel, diz que não perde o Esporte Guará e fica brigando com a esposa dele. A esposa dele quer assistir o jornal e ele assiste o Esporte Guará. Obrigado pelo carinho e pela audiência, meu irmão. Beleza, vamos embora? Simbora? Vamos. Vamos. Vamos até a noite lá no estádio, viu? Até a noite. Vem o Everton Brassalli, com o VTB.